Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde para você. É tão bom começarmos mais um programa aqui no Rio de Janeiro, na Boas Novas, para abençoar a sua vida. E você também nos abençoa muito com a sua presença, nos assistindo e compartilhando que a Boas Novas está aí. É uma rede de televisão para abençoar vidas, levando a palavra do Senhor, luz, paz, alegria, amor, graça e tudo que o Senhor tem para dar as nossas vidas, os nossos corações. Quero convidar você para entrar lá no nosso site. No nosso site você vai conhecer toda a programação, todos os programas que estão no ar e também pode se tornar semeador aqui da Boas Novas. Nosso trabalho é de formiguinha e então convidamos todos, mesmo fazendo pouco. Eu creio que cada um fazendo pouco se torna muito e nas mãos do Senhor é multiplicado, com certeza. Entra também lá no YouTube, que tem todos os nossos programas para você assistir, acompanhar, compartilhar, curte lá e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Bom, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre câncer de colo do útero e para conversar sobre esse tema aqui comigo, a doutora Lúcia Curegato. Tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde. É muito bom estar aqui e poder contribuir com vocês. Obrigada, Deus abençoe. Nesse programa dentro do espaço feminino. E um tema muito importante, né? Quantas mulheres se prevenirem, se cuidarem bem da sua saúde, podem evitar, né? Esse probleminha aí que tem afetado tantas mulheres. Sim, a base é justamente isso, a prevenção. Aham, muito bem. Se todas fizerem o seu exame anual, não terão esse problema. É, não terão esse problema. Então, a gente vai conversar sobre isso, como evitar, o que é o colo do útero e tudo mais com a doutora Lúcia. E vamos ter um louvor abençoado com o Ministério, o Eliton Silva, que é composto pelo Wesley Silva, o Cássio e o Eliton. O Cássio está ali nos bastidores, daqui a pouquinho entra para cantar com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Você é o? O Eliton, o Eliton Silva. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa abençoado e eu creio que Deus vai falar poderosamente. Amém. O louvor lhe ministra muito nos nossos corações. Verdade, verdade. E o Wesley, tudo bom? Boa tarde também. E com certeza, como meu irmão, né? Vocês são todos irmãos? Na verdade, nós somos irmãos, né? O Cássio, ele é primo, né? Praticamente, de família. E tem mais um outro também, que é o David, que também é primo também. Que faz parte desse projeto, né? O Ministério Eliton Silva. E me fala um pouquinho como é que tudo começou? Quanto tempo vocês estão na estrada? Então, nós estamos na estrada há dois anos, né? Praticamente. Na verdade, nós estamos muito, muito mais, né? Mas são dois anos na estrada e agora nós estamos realizando um sonho, né? Esse projeto do Ministério Eliton Silva é um sonho e nós estamos realizando agora com esse CD maravilhoso que Deus colocou nas nossas vidas. Tem quanto tempo o CD? Esse CD tem... Vamos colocar que tem três meses, né? Ai, tá novinho! É o lançamento 2018. Que bom! Que bom que vocês estão aqui. Quero convidar vocês para virem já para cá, para cantarem. Adoramos ao Senhor com o Ministério Eliton Silva, com a música Deus Não Falha. Que bom que vocês estão aqui. Posso descansar, confio no amor que não falhará, que não me deixará. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Em todo tempo vou te adorar, a ti serei sempre fiel, teu coração quero sempre agradar. O teu amor me alcançou, confio no amor que não falhará, que não me deixará. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Amor que não falhará. Amor que não falhará, que não me deixará. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Mesmo se eu errar, segura em minhas mãos e os meus pecados vem perdoar. Como é que o câncer do colo de útero se desenvolve? Ele se desenvolve através do vírus do HPV. São cinco subtipos de vírus de HPV que desenvolvem o câncer do colo do útero, cuja principal transmissão é a sexual. Então, usar camisinha é um meio de prevenção. Atualmente, nós temos as vacinas que tanto meninos e meninas devem ser vacinados. Tem a vacina quadrivalente e abivalente. Então, a partir do momento que o vírus se instala, o período de incubação do vírus é grande. São de dez anos. E aí, começam a se desenvolver lesões pré-malignas e depois se desenvolve o câncer em si. E aí, esse período que vai desenvolver, desde que ela contraiu o HPV até que ela desenvolva o câncer, pode durar dez anos, pode durar cinco, vai depender da atividade desse vírus. E quais são os principais sintomas do câncer? Do câncer de colo? Sangramento. O câncer é perigoso porque ele é silencioso. Então, a mulher, no início, ela não vai sentir nada. Ela não vai ter corrimento. Mas quando ela estiver com a lesão no colo do útero, ela vai ter sangramento. Sim. Às vezes, uma lesão pequena e aquilo vai incomodar ela porque ela vai ter a menstruação dela, mas vai ter um sangramento aumentado. Vai ficar dez, vinte dias menstruado. Ela vai falar, mas doutor, eu menstruo o mês todo, eu menstruo vinte dias com coágulos. E isso pode ser confundido com outro sintoma, com outro diagnóstico ou não? Sim. Aí tem os sangramentos uterinos, que é um capítulo dentro da ginecologia, que são os pólipos, os miomas, fazem diagnósticos diferenciais. É importante a gente falar isso porque, às vezes, a pessoa pode estar tendo algum processo, se assustar, achando que é um câncer. É assim, o período menstrual normal. A mulher, ela menstrua normalmente de três a sete dias. Isso é normal. Todo mês, ela menstruar de três a sete dias. Sentir cólica. Sentir cólica, uma cólica normal, né? Que é uma cólicazinha normal. Ter os sintomas da TPM, enfim. Mas nesse período de três a sete dias. E uma vez por mês, que ela pode menstruar de vinte e oito em vinte e oito dias, como ela pode ter um ciclo de vinte e cinco ou de trinta, isso cabe a cada mulher, a cada pessoa. Agora, ela ficar menstruada mais do que sete dias, ela fica vinte dias menstruada. Já é, já tem que procurar um médico. Já tem que procurar. Tem alguma coisa errada. Que pode ser diagnosticado outras enfermidades e uma delas é o... Sim, mas aí quando ela já tem esse sintoma, o câncer já está um pouco avançado, né? Então, assim. E no seu ginecologista, para colher o Papa Nicolau. Qual é o período ideal? De quanto e quanto tempo? Então, ela, o ideal, eu penso assim, rotina ginecológica e uma vez por ano. No ano, né? Né? Os protocolos falam que você pode esperar, se você tem uma citologia negativa, você pode esperar até dois anos. Fazer a sua citologia de dois em dois anos. Se não tiver, às vezes, mínimas novas, né? Sim. Que não são casadas. Mas eu acho melhor uma vez por ano. Uma vez por ano, faça a sua rotina ginecológica, né? Dependendo da idade, né? Até porque não é só essa questão do câncer do colo de útero, mas também na mama, né? Outras patologias, sim. Quando você faz a rotina ginecológica, você tem... O pensamento é você prevenir os principais tipos de câncer em mulheres. Então, é o câncer de colo de útero, é o câncer de mama, né? E tem o câncer de ovário, o câncer de endométrio. Então, dependendo de cada idade, né? Período. O câncer do ovário, que você falou, esses outros tipos, tem o mesmo sangramento? Sintoma. Não. O câncer de ovário já é diferente, né? Você avalia, nós ginecologistas, pelo exame físico, pelo ultrassom, mas ela vai notar uma alteração, sim, de ciclo menstrual, que pode ser para menos, ou ficar um período sem menstruar. E o volume abdominal, ele aumenta. Então, assim, vou te dar o tipo mais comum, que é o cistoadenoma, né? Que é um tumor que dá em mulheres na idade reprodutiva e que aumenta muito. Você olha para essa mulher, você diz que ela está grávida e ela não está grávida. E aumenta muito rápido, num período de três a seis meses. Aumenta muito rápido isso, né? Nesse caso, como é o tratamento? O tratamento é cirúrgico. É, não tem outra opção, é cirurgia. Tem que retirar, de preferência, com um patologista na sala, com uma equipe experiente. Para você, porque o câncer de ovário, você só faz o diagnóstico intraoperatório com o patologista para avaliar se ele é benigno ou maligno. Porque quando você tira a peça e coloca na lâmina, o patologista vai dizer que é benigno ou maligno. Porque pode ter um ultrassom, pode ter os marcadores tumorais, todos falando a favor de benignidade. E quando for olhar lá na lâmina, às vezes tem uma célula maligna ali. Então, o ovário é perigoso. O de endométrio é mais anamoniar pós-menopausa. Já vai com mais idade. Mais idade, é. A partir dos 50. Isso. Perfeito. Pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, né? É, enfim. Você falou sobre a questão do HPV. Como é feito o tratamento, se diagnosticado esse vírus, antes de virar um câncer, como você falou? Sim. Bom, a primeira coisa é, as meninas devem ser vacinadas no período de 9 a 15 anos. Esse é o período ideal, onde ela ainda não tem atividade sexual. Isso é a primeira prevenção. Bom, depois que ela já contraiu o vírus, aí sim, você faz a citologia, faz o PCR para você ver, diagnosticar qual tipo de HPV ela tem. Porque existem, na verdade, existem milhões e milhões de subtipos de HPV. Mas somente os que dão câncer são cinco subtipos. Então, você faz... É fácil identificar, então. Isso. Então, você colhe como é feito isso. Você, existe um kit, né? Que você colhe como se fosse um preventivo. E aí vai dizer que subtipo de HPV essa mulher apresenta. Porque se ela vai dizer assim, ah, é o subtipo não oncogênico, ela fica tranquila e continua colhendo a sua citologia de seis em seis meses ou uma vez por ano. Agora, se for do subtipo oncogênico, observa, faz colposcopia com biópsia. O que é colposcopia? A colposcopia é um exame para você diagnosticar lesões pré-malignas, onde você passa um monte de liquidozinho. E naquela área onde não coroa no colo, você faz a biópsia. E aí vai dizer se ali tem uma lesão pré-maligna ou maligna. Então, vamos dizer que ela contraiu o HPV e já pulou para uma lesão pré-maligna, como por exemplo, o NIC-2 e o NIC-3. Aí o tratamento é a incisão cirúrgica. Então, vai tirar um pedaço do colo do útero, que a gente fala que é cirurgia de alta frequência. Sobre a questão, uma das questões que mais abala as mulheres é qualquer sintoma diferente, como um corrimento, alguma coisa assim. Com esse, como você falou, tirar, extrair aquela área. É, extrair aquela área. E a gravidez, uma mulher que fez esse tipo de tratamento, ela pode engravidar? Pode, pode engravidar sim. Precisa esperar algum período? É bom que aguarde um período, pelo menos de uns seis meses. Mas vamos dar um exemplo. Vamos supor que ela tem o carcinoma em cito, que é o NIC-3, que ele é em cito, né? Ele ainda não se tornou um câncer avançado. E tem que fazer uma cirurgia que se chama conização. O que é isso? A conização é a retirada do colo do útero. E existe uma técnica cirúrgica que a gente consegue tirar o colo e isso não vai interferir numa futura gestação dela. Então, ela, depois que fizer essa cirurgia, aguardar um período para ela poder engravidar. Não vai interferir na gestação dela. Esse cuidado todo é feito com a mulher que ainda não teve filhos, uma mulher mais nova, né? Em outros casos, tem algum caso que se tira o útero? Sim. Aí, do NIC-3, se torna o câncer. E aí, vamos supor que é um estadiamento 1 até 2B, existe um tipo de cirurgia. São graus, né? São graus. São estágios, né? São estágios. Então, a gente falou das lesões pré-malignas, falamos aí do câncer in situ, né? E aí, vamos no câncer, um estadiamento um pouco mais avançado. E aí, a cirurgia ocorre até 2B. Você faz um tipo de cirurgia. Que é o quê? Essa cirurgia é... Vai retirar o útero, o terço superior da vagina e fazer o esvaziamento ganglionado dos vasos pélvicos, né? Que é a pan-esterectomia avançada, comumente chamada de Vertine-Makes. Então, ela faz esse tipo de cirurgia. Até o estadiamento 2B. Depois de 2B, você perde plano de clivagem cirúrgica. Então, você, a paciente, aí é melhor que ela faça a radioterapia. A radioterapia é feita, coloca um bastão dentro do útero e a rádio, ela queima o tecido, né? E aí, os estudos falam que a radioterapia tem os mesmos resultados da cirurgia. Mas a radioterapia são feitas sessões, né? Sessões, isso. As sessões variam de quanto em quanto tempo? Aí depende... Da gravidade, da necessidade. Da necessidade. O que mais você pode falar a respeito dessa questão? Quais são as maiores preocupações das mulheres que chegam no seu consultório? Elas ficam com medo, inseguras? Sim, sim. Ficam sempre inseguras. E, bom, a questão mais comum dentro de um consultório de ginecologia são as leucorréias, que a gente fala que são os escorrimentos e que a paciente acha que está com câncer e, na maioria, 90% das vezes, ela não está com câncer, mas é a grande preocupação. E nos dias atuais, a maior preocupação é o câncer de mama, porque o câncer de colo do útero, depois da vacina, ele que estava em terceiro lugar, caiu para quinto lugar. Que bom, uma ótima notícia, né? E a principal, isso é muito bom. E a principal, prevenção, isso, vamos enfocar no uso da camisinha. Relacionamento seguro também. Relacionamento seguro, exatamente isso que eu ia falar, porque múltiplos parceiros, essa promiscuidade, essa promiscuidade aumenta muito a virulência do vírus, isso é muito incerto. E você também pode desenvolver outros cânceres, outros tipos de câncer, porque o HPV dá no ânus, dá na orofaringe, né? Então, não é só no colo do útero, então, assim, um sexo seguro, Geralmente, mas também foi um parceiro para o homem? Sim, sim. Quais são essas consequências no homem? Então, até antes da vacina, tinha o câncer de pênis, a estatística dele era de 1%. Depois, aumentou para 5%. É grande essa estatística. E aí, com o advento da vacina, essa estatística voltou a cair. E aí, diversas formas de sexo, né? Também transfere para sexo, para outras partes do corpo, o vírus do HPV. Então, por isso que é preferível que os meninos sejam vacinados, estão vacinando com a quadrivalente, onde pega verrugas vulvares, que é um tipo de vírus que se transforma em câncer. E nas meninas, a vacina bivalente. Perfeito. Quero conversar com vocês a respeito dele. São casados? São os dois, o Edito e o Wesley, são casados? Sim, são casados. E fiquem no pé da esposa, se elas já foram ao médico, estão acompanhando vocês, no mínimo de um ano, né? Uma vez por ano. Como é que está isso aí, esse papo em casa? No meu caso, né? Mando até um abraço para a minha esposa, Jéssica. Um abraço, Jéssica. E o meu filho, William, também. Mas o que acontece, assim, a minha esposa, graças a Deus, ela sempre é regular, sempre ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo, o que acontece, e ela vê sempre a questão, né? Ela vai diretamente no médico, ela já tem um médico já, né? Porque isso é importante, né? Eu acho que é muito importante. No caso do paciente, ele tem que ter diretamente uma pessoa de confiança também, né? Porque o médico, ele vira essa pessoa de confiança para você naquele momento. E ela tem, e ela busca sempre, realmente, ver se ela tem algum tipo de problema. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Agora, o Elison, não, o Elit. Eu vou aproveitar até o momento e mandar um abraço para a minha esposa, né, Beatriz. Beatriz, um abraço. A minha filhinha, Ana Júlia, e agora vou ser pai de novo, né? É. A gente não sabe o que vai ser ainda. Nem se ela não quiser, tem que ir no ginecologista, né? Grávida, tem que ir fazer acompanhamento. A minha esposa, ela, nessa parte aí, ela sempre vai nos hospitais e tal, procura agora, eu não, já sou um pouco, às vezes ela fica puxando minha orelha, não, você tem que ir, tem que ver. É porque não é só a mulher, né? A gente fala muito da mulher que tem que ir ao médico, fazer acompanhamento anual, mas o homem também. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais, não sai daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 Minha história, o Wellington Silva, cantando dias melhores. Por favor, meninas, vamos sentar, continuar aqui o nosso bate-papo. Como a gente estava conversando nos bastidores, essa questão do HPV é transmitida pelo homem? Sempre, isso é perigoso, não é assim. Existe um vírus que está no ar. A principal via é a sexual, essa é a principal via. Ah, mas eu posso pegar em outra forma? Pode, até pelo ar você pode pegar HPV. E vai depender do subtipo agora. Ah, mas será que meu marido passou? Isso eu canso de escutar no consultório e você julgar, isso é muito sério. Isso não pode acontecer. Tem que avaliar. A mulher também não pode passar? Pode. Se ela tiver uma lesão vulvar com HPV do subtipo oncogênico, ela também não pode passar por homem e vice-versa? Por isso precisa ter cuidado. Agora, se ela teve relação sexual, sem o preservativo, com uma pessoa que tinha uma lesão, uma verruga, né? Pode ser que ela pegue. Dizer que ela vai pegar também, eu não sei, porque vai depender da imunidade dela. Tem várias coisas aí que a gente precisa levar. Então, para ela contrair o HPV tem que ter alguns fatores, né? Ela tem que ter um fator de risco, a imunidade dela tem que estar... Porque se ela tiver imunossuprimida de alguma forma, como por exemplo, ela usa corticoide, ou tem algum tipo, uma colagenase, algum tipo de doença que faz imunossupressão no organismo nela... E deixa o corpo dela deficiente, né? Ela vai contrair. Então, assim, é muito perigoso a gente dizer assim, ah, o homem, é o homem que passa. Não é só o homem que passa, não. Essa é uma polêmica, né? Isso é uma polêmica e isso a gente não pode afirmar. Isso aí é falso. Isso não é verdade. Isso é uma coisa que não é verdade. Tem que deixar claro isso. E a outra questão que a gente estava comentando sobre a polêmica do HPV é a vacinação, né? Que dizem que se você vacina uma criança, uma menina com 12 anos, você estaria influenciando ela para ter relação sexual? De maneira alguma. Existe uma carteira vacinal que você deve respeitar para que você previna... É, no programa de saúde, né? Está no programa de saúde, inclusive no programa mundial de saúde. Então, não vou tomar a vacina da hepatite B, porque senão eu vou ter... Vou ter hepatite B? Não. Nem cada hora, nem gripe. É, não. Entendeu o raciocínio? Você tem que tomar para prevenir. Por quê? Até então, o câncer de colo de útero era um dos câncer que mais matava as mulheres. E as mulheres não conseguiriam chegar... Há muitos anos atrás, não conseguiriam chegar aos 30 anos. Então, com todas essas... Até porque a questão... Essas prevenções, você conseguiu... Essa questão da sexualidade de uma menina, uma moça, né? Da mulher, vamos dizer assim, vai depender realmente da educação, da criação, de princípios... Que não tem nada a ver com a vacina. Exatamente. Que não tem nada a ver com a vacina. Então, ela tem que tomar a vacina para prevenir, porque faz parte do calendário vacinal das meninas e dos meninos. Não quer dizer com isso que eu estou estimulando de maneira alguma. Isso não pode acontecer também, né? É uma forma de ela prevenir, a mãe está prevenindo que quando ela tem há 40 anos, ela não morre de câncer de colo de útero. Então, é uma prevenção para o futuro dela. É um cuidado a mais. É um cuidado a mais. A gente vem conversando sempre sobre a questão da alimentação, que pode gerar uma evolução, até mesmo da fé, das emoções equilibradas. Isso pode também fazer com que a situação seja mais branda. Fale um pouquinho sobre essa questão. Então, é muito engraçado a questão da fé, porque ela, de alguma maneira, aumenta o seu anticorpo. E a gente nota isso nas pacientes oncológicas. Quando a paciente não tem fé, parece que o câncer é como se tomasse ela, né? E quando a pessoa, ela tem fé, é como se gerasse algum tipo de hormônio que protege. Um estímulo, é um auto... Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, né? A alimentação é muito importante. Se tem uma alimentação saudável, comer de 3 em 3 horas, beber bastante água, proteína, legumes, isso é muito importante para a sua produção de anticorpos. Deixa você mais forte, provavelmente. Deixa você praticar exercício físico. Ah, perfeito. Então, você tem que ter, para você ter a sua homeostase, existem vários componentes que contribuem para isso. Então, ter uma atividade física, uma boa alimentação, se preservar. Então, é um conjunto... Uma vida equilibrada, né? Que faz com que... Uma vida equilibrada, exatamente isso. Eu acho interessante que ele falou que é bom você ter uma ginecologista que você vai sempre, né? Ah, isso é. É importante esse cuidado, de sempre ir no mesmo, escolher uma profissional. É, o médico, o ginecologista, o pediatra é aquele amigo da família, né? Às vezes eu recebo... Eu já recebi a bisavó, a avó, a mãe... Assim, às vezes ocorre isso no meu consultório, né? Eu acho... E é gostoso isso. Gerações, né? Porque a gente está cuidando da família, né? Das gerações, exatamente isso. Isso é muito gostoso e muito gratificante para nós, médicos... Como profissional, né? Como profissional, né? A gente está cuidando da família. Da família. E elas, às vezes, falam, ai, doutor, mas é só na senhora que eu confio e eu acredito. Conhecer esse histórico faz diferença? Eu vejo também pelos meus pais, também pelos meus filhos. Ah, não, só confio, então... Para você, como profissional, conhecer esse histórico dessa mulher, avaliando esse período, de período em período, faz a diferença? Faz muita diferença. Eu já tive pacientes que todas na família tiveram câncer de mama. Agora, eu tenho que ter um cuidado triplicado com essa paciente, porque é uma paciente... O câncer também é uma doença... Principalmente o de mama, né? Ele é relacionado a uma mutação genética que está relacionado com essa questão do gene, que é o BRCA1 e 2. É a mutação do gene BRCA1 e 2, que desenvolve principalmente o câncer de mama. Então, eu tenho que ter um cuidado dobrado com essa paciente. A mulher que faz os exames, ela precisa guardar esses exames? Como é o período? Porque, às vezes, fica acumulando tanta coisa, tantos ultrassom, tantos exames... É, não, até 5 anos, depois de 5 anos, perdeu a validade. Não precisa mais guardar. Se ela tiver, por exemplo, no caso do câncer de colo, duas citologias negativas, guarda as suas duas últimas, porque isso é importante... Para avaliações, né? Para avaliações. Não precisa ficar guardando também aquele... Exame de sangue. Só vale até 3 meses. Depois de 3 meses, perde a validade. O que muda tudo, né? O que você se alimenta e tudo mais na corrida da vida que a gente tem é totalmente, realmente. Então, pronto. A questão do exame de sangue é feito também para o diagnóstico? Faz parte da rotina. Não. Não o câncer de colo de útero. Existe uma rotina, um protocolo que você tem a seguir. Em relação ao câncer de colo de útero, o diagnóstico é pelo método do Papa Nicolau, que é o preventivo. Exame de sangue não vai diagnosticar nada. Não vai diagnosticar o câncer de colo de útero. É pelo Papa Nicolau ou pela biópsia de colo. Mas não vai fazer biópsia de colo em todo mundo. Só vai fazer biópsia de colo quem tem lesão pré-maligna. Mas o método mais comum no mundo é o método do Papa Nicolau. Nos dias atuais existe uma citologia que a gente faz, que é a citologia em meio líquido. Ela tem uma sensibilidade e especificidade maior que o método do Papa Nicolau. Que também é feita... é o mesmo método. O Papa Nicolau é feito em todas as mulheres? Em todas as mulheres. Como é feito? Pelo Ministério da Saúde, ele fala que a pessoa que teve relação sexual, dois anos depois ela deve começar. Então, eles falam no período de 21 a 64 anos. Esse é o período. Então, ela teve a sua relação sexual, dois anos depois ela começa a fazer a sua rotina do preventivo, que é do método do Papa Nicolau. Eu já tenho a minha opinião. Acho que ela teve a relação sexual um ano depois e ela começa a fazer uma vez por ano o seu preventivo. Porque a gente existe protocolos que a gente tem na literatura que tem que respeitar e a gente tem a rotina que a gente segue. Eu como mulher já passei por duas experiências, né? Que é um exame que é feito só com um bastão, é tirado ali uma amostra e tem um que é um biliscão. Então, o biliscão é a biópsia. O biliscão é a biópsia. É uma biópsia, que tem uma pinça específica. Que é diferente, é mais invasivo. É, é mais invasivo. Por isso que a gente faz só com a escovinha. O Papa Nicolau é o quê? Você passa o espéculo, vê o colo, passa a espátula de aires e a escovinha Campos da Paz. E coloca na lâmina. O método da citologia em meio líquido tem só uma escova que mergulha no líquido e as células ficam soltas ali. É uma sensibilidade e especificidade melhor do que esse método. Mas como a gente tem, vamos falar da população em geral, que é o SUS, então o método Papa Nicolau. Faça a sua copocitologia oncótica anual. É, a gente muitas vezes ouve das mulheres isso, ah, mas eu não tenho plano de saúde, pra mim é difícil. Tem o SUS, hoje nos postos de saúde até as enfermeiras elas colhem, só é pra colher a citologia. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Tem que correr atrás, né? Se você não tem informação de onde fazer, como fazer, né? Perguntar aí, amigos são pra isso. Exatamente. Família é pra isso, né? Se informe, mas não deixe de se prevenir e cuidar de você. Afinal de contas, né? A saúde, ela faz toda a diferença. A gente só percebe quando a gente tá enfermo. Exatamente, exatamente. Porque saúde é fundamental, né? É fundamental. Bom, a gente vai pra mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino. Conversando ainda sobre o câncer do colo de útero. Foi super interessante, já colocamos aqui tantas coisas importantes. Se você perdeu esse programa, assista no nosso canal do YouTube. Entre lá. A gente sempre tá atualizando os nossos programas. Compartilhe com as mulheres que você ama. Tanto faz você ser homem ou mulher, né? Compartilhe. Fale com a sua esposa. Fale com o seu marido a respeito, né? Porque a gente viu que o vírus do HPV é o principal agente, né? Pra que evolua este câncer. Então, precisa ter o sexo seguro, né? Compromisso, respeito, amor. Pra que se viva uma vida mais leve e equilibrada. Sobre esse assunto. Mais alguma coisa que você gostaria de explanar? Porque a gente... Eu fiz aqui algumas perguntas. Mas existem alguns pontos que você, como especialista, pode ficar à vontade pra falar pra gente. O meu conselho, primeiro, faça a sua rotina anual. As meninas vacinem. Os meninos também, já que tem. Então, por que não? Que mal tem, né? Dentro daquele período. E é muito importante, dentro da vacina, que é pra meninas que, no Ligés, que nunca tiveram filho, nunca tiveram também relação, de 9 a 15 anos. Porém, no particular, né? Nessas empresas que vendem vacina, né? Que tem... Que ela foi liberada até 26 anos. Mesmo paciente que já tiveram relação sexual. E mesmo paciente que já teve o NIC1, que é o primeiro estágio da lesão pré-maligna. Quando é indicado nesse caso? Então, às vezes eu tenho pacientes que... Ah, doutora, eu queria tanto vacinar, mas eu já tive relação sexual. Pode vacinar, por que não? Você indica, né? Indico. Claro que vai ter um custo, porque é para... Foi liberada, agora ela vai ter o custo, porque... A vacina começou a ser liberada há quanto tempo? A vacina já tem 6, 7 anos. Só que pelo SUS não, isso tem... É mais recente. É mais recente, e eles quiseram fazer um grupo menor, talvez... Por isso a restrição da idade. Mas quando ela foi lançada, ela foi lançada até 26 anos, em alguns países fora, até 40, 53 anos. Então, quem tem a oportunidade de vacinar e puder pagar... É indicado, então? É indicado, sim. Perfeito. Interessante falar isso. Isso é importante. Por isso que essa questão... Não, as mulheres que já tiveram relação também podem ser vacinadas ainda. Então, pode ser até um período de 26 anos, dos 26 anos. Até 26 anos, né? E alguns lugares pedem até autorização do médico. Então, o que é essa autorização do seu médico? Não tem problema nenhum. É melhor vacinar. Por quê? O que acontece? Se a cobertura dela é melhor para pacientes que ainda não tiveram relação sexual... E aí vai ter um período melhor de cobertura. Para pacientes mais velhas, esse período, ele diminui. Mas que vale a pena vacinar, sim. E o principal... Outro ponto que você tocou, que o principal agente... O principal agente que causa o câncer do colo dúltero é o vírus do HPV. Ela tem que ter o azar de contrair um desses cinco subtipos. E somente esses dão o câncer. E você falou ainda sobre a alimentação. Ela pode estar com uma imunidade baixa e várias outras situações. Sim, sim. O que faz ela ter... Desenvolver o câncer de colo é... Dentre os fatores de risco, multiparidade, múltiplos parceiros. Alguém da família já ter tido câncer de colo dúltero. A vida que é uma vida desregada. Então, é um conjunto... O álcool, o consumo de álcool favorece. Também, porque é baixa imunidade, diminui a imunidade. O álcool, ele diminui a imunidade. Então, é um fator predisponente para desenvolver... Se ela contrair o subtipo que dá o câncer de colo dúltero. Isso também é importante. Então, é um grande recado é que faça a sua rotina ginecológica. Anualmente. Anualmente. Se puder, vacine. Use o preservativo. Tenha uma vida saudável, uma vida arreglada. Isso é um somatório. Você já é responsável por você. Porque, às vezes, acontece... A gente estava pensando assim. Às vezes, como a gente fechou o último bloco falando... Às vezes, você só vai se preocupar quando você já é abalado por uma enfermidade. Então, esse programa vem para alertar você. Nós trouxemos aqui a doutora Lúcia falando com muita propriedade sobre essa questão do colo. Do câncer de colo dúltero. Então, você tem que ser responsável. A pessoa tem que trazer para si. Às vezes, você tem que colocar a culpa num parceiro, num outro. Você precisa trazer essa responsabilidade da sua saúde para você. Isso foi muito bom você ter dito isso. É o principal recado. Porque, senão, a gente vai ficar aí à mercê. Sem responsabilidade. Então, tenha uma vida responsável. Se ame, né? Se cuide, se valorize. Cuidado com essa vida de regrado. Que eu creio que também não é vontade de Deus, né? Nós temos que nos amar. E é isso que Ele quer. Que nós amemos a Ele e amemos os outros como a nós mesmos. Então, faça isso por você e pelos outros, né? Porque quando você se cuida, você também está cuidando do seu marido, do seu parceiro. Exatamente. Você pode cuidar dos outros, né? Pode se doar, né? Primeiro, cuide-se, né? E tenha essa vida saudável, de boa alimentação, de fazer seus exames, de ser responsável por si. E viva feliz, né? Exatamente. Porque tem nada mais gostoso que aproveitar a vida, os filhos, a família, ser feliz para poder também servir as pessoas, né? Estamos aqui para isso. A doutora veio aqui nos servir com essa aula da ginecologia. E a gente está aqui aprendendo. Muito obrigada, doutora Lúcia. Volte sempre para a gente conversar sobre esse assunto, despertar mulheres, famílias, né? Para que possamos ter aí um Brasil mais saudável, né? E eu creio que quando a gente se cuida, a gente também cuida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim, com certeza. Que não venha a acontecer nenhum mal para que a gente possa despertar, mas que a gente possa acordar antes e aí viver essa vida leve, saudável. Quero agradecer também ao Ministério Wellington Silva Wesley e Wellington, obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos. E foi muito bom estar aqui aprendendo também com a doutora. Leve-o para casa, viu, essa mensagem. Anotou, tudo. Com certeza. Isso valeu de um aprendizado grandioso. E, na verdade, assim, a nossa geração, além disso, a nossa geração tem que visualizar isso aí, entendeu? É como a doutora falou, prevenir, né? Prevenir antes que o que aconteça, entendeu? Então, o mais importante é isso, né? E isso aqui é uma aula, né? Uma aula para todos nós. Realmente, a gente não valida muito isso. É a correria do dia a dia, né? A gente pensa em outras situações, mas o primordial é a saúde. É a saúde, é a nossa vida. Então, vamos fechar já esse programa. Obrigada a você que nos assistiu. Continue aqui na Boas Novas. Quero convidar vocês para vir para cá, para a gente fechar o programa cantando o louvor Eu Posso. Deus abençoe. Um, dois, dois, dois. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Tu és meu Deus, meu Pai Me livra de todo o mal Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Tu és meu Deus, meu Pai Me livra de todo o mal Em Ti me alegrarei e saltarei de prazer O Teu louvor, o Teu nome, ó Altíssimo Deus Em todo o tempo eu vou Te adorar Em todo o tempo vou me alegrar Em Tua presença eu quero estar Meu Senhor, Senhor Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Tu és meu Deus, meu Pai Me livra de todo o mal Me alegra de todo o mal Me alegrarei diante de Ti Tu és meu guia, Tu és tudo pra mim Não existe outro Deus, meu Deus Não existe outro Deus além de Ti Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Tu és meu Deus, meu Deus Tu és meu Deus, meu Pai Me livra de todo o mal Oh, 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 oh